Dentro do laboratório de virologia, o que nós estamos fazendo atualmente é desenvolver novas ferramentas de diagnóstico. Atualmente a gente consegue identificar a infecção por zika por técnicas moleculares. Isso é uma limitação, já que poucos laboratórios conseguem fazer isso. E o que a gente tem feito dentro do laboratório é desenvolver um kit no formato onde você compra um material, qualquer laboratório de análises clínicas dentro de um hospital, um hospital público, um hospital particular, pode adquirir esses insumos e com pouco treinamento e pouco material eles conseguem processar em até duas horas e dar uma resposta em relação à infecção pelo vírus. Os casos de infecção por zika, eles são diagnosticados com base nos sintomas. A gente sabe que cerca de 80% dos casos que são diagnosticados clinicamente sem auxílio do laboratório, eles estão corretos. Então o próprio médico, independente dos exames laboratoriais, pode dar um diagnóstico definitivo.